Sonhando com a primeira habilitação? Vá agora mesmo no CFC Zilkowski, seja um motorista habilitado você também. Faça a primeira habilitação com pagamento facilitado. Aulas teóricas e práticas com os melhores instrutores. CFC Zilkowski, há 19 anos formando condutores. Na manhã desta quinta-feira, 31 de março, os vereadores João Paulo Zilkowski e Fabiano Dumer, ambos do PP de Tapes, participaram de uma reunião com o secretário de transporte do Estado, Pedro Westphalen, para tratar da restauração da ERS 717 e 715 de Tapes e Sentinela do Sul, respectivamente. Também participou da reunião o ex-prefeito de Sentinela do Sul, Marcos Vinícius Vieira de Almeida. Os vereadores saíram satisfeitos da reunião com o anúncio do início da obra, marcado para terça-feira, 5 de abril. O maquinário deverá chegar ainda na segunda-feira. Tivemos hoje uma importante notícia junto no gabinete de Pedro Westphalen, secretário de Obras dos Estados, acabamos de vir de lá. Segunda-feira, próxima vindoura agora, começam as obras da ERS 717. A restauração dessa tão esperada obra, tão sonhada por nossa comunidade. Segunda-feira é a realidade, deixa de ser promessa, é a realidade. Agradecemos a Pedro Westphalen, da Secretaria de Obras e toda a sua equipe pelo trabalho e pelo empenho que tem feito junto à nossa comunidade da Tapes. Quero um transporte com segurança? Venha para a Lima Tour Transporte Escolar, Fretes e Viagens. Entre em contato 9992-1257.